Música Em Brasília não são 19 horas E pra falar a verdade, a história que eu vou contar não aconteceu hoje Nem ontem, nem semana passada Foi há muito tempo, muito tempo mesmo Eu vou contar uma história sobre os nossos ancestrais É uma história de amor, de disputas e de guerreiros O amor de Ceci e Peri 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 Amo com esta anima como sacrifício ao grande tio de Laimoré 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 D'altro no tu discende tu me del cielo e possente que pare al sol resplende nome fedel tua gente oh dio de Laimoré de Laimoré a noite volger tu tuta si prostrate si prostrate si prostrate ti si prostrate ti ti oh grandio grandio del cielo oh 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 Abertura Abertura